Olá, hoje é dia da gente falar em segurança pública. Meu convidado de hoje é simples, objetivo e muito discreto. Natural de Porto Alegre, filho da Dona Nívia e do seu Walter, é general de divisão. Bacharel e mestre em ciências militares, o marido da Solange possui um currículo admirável, dentre os quais se destacam a atuação na fronteira oeste e sul do Brasil. Atualmente ele é secretário de segurança na nossa cidade de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com o Roberto Juncton. Bom, seja muito bem-vindo o nosso general. O senhor gostou dessa chamada de general, carinhosamente chamado pela prefeita Fátima por general também? Bom, o senhor é general, né? Sim, não tem como... Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar contigo aqui, Rodrigo. É um prazer estar com você em casa, que nos acompanha também. Não tem como deixar de ser general depois de mais de 40 anos convivendo no Exército Brasileiro. Faz parte já... é a pele da gente ficar impregnada. Mas essa é uma gentileza que todos me oferecem. São as mais variadas as chamadas. General, secretário, Roberto. São os mais comuns. Como sempre me vem com muito carinho, retorno com igual carinho. Qualquer uma dessas formas é muito bem-vindo. Eu confesso que no primeiro momento eu achei um pouco curioso, né? Vamos chamar de curioso. Porque pensando assim, poxa, mas será que ele vai entrar em algum lugar lá com um tanque? Como é que vai ser esse negócio aí? Mas a senhora tem uma atuação bastante cirúrgica, é isso? Essa é a minha intenção e tenho desenvolvido o meu trabalho nesse sentido. É identificar quais são os gargalos. Quais são aqueles gargalos em que nós, como município, podemos atuar e intervir nesses gargalos para as coisas fluírem com mais naturalidade. E nas variáveis sobre as quais nós não temos domínio, é buscar quem são ou quais são as agências que detêm o conhecimento ou a competência para isso. E buscando integrar esforço, superar essas dificuldades. Natural de Porto Alegre. Sim. Eu nasci em Porto Alegre. Morei em Canoas até os 11 anos. Tive uma infância fantástica. Naquela época tudo parecia enorme, porque depois eu voltei para rever o local onde eu vivia a infância. Tinha um terreno no fundo descomunal, árvores com frutas de todos os gêneros. E tudo me pareceu tão pequeno, mas na minha lembrança ainda é enorme. Andei muito de pé descalço. Olha, foi fantástico. Meu avô era vivo ainda. O meu pai faleceu quando era muito garoto ainda, eu tinha 5 anos, mas eu tive a oportunidade de conviver com o meu avô nesse espaço, quando até a idade, completar a idade de 11 anos foi fantástico, fantástico. Como é que foi a escolha pela carreira militar? Eu não tenho ninguém na família militar. Eu fui o primeiro a avançar. Para mim, o que contou, parece assim, meio poético, mas é a imagem que eu tenho. Naquela época também até a acerração era mais forte. Então, a imagem que eu tenho eu na janela da casa, olhando uma acerração fortíssima, e passa um aluno do colégio. Depois eu vinha saber que era um aluno do colégio militar. Era ele fardado de cap, naquela época tinha pelerine, que é aquela capa enorme até aos pés. E me chamou muito a curiosidade aquela figura. E me surgiu o desejo de ser aquilo, que depois eu vim descobrir que era um aluno do colégio, eu também depois fiz concurso de admissão, sou da época ainda do concurso de admissão. Obtive éxito do concurso para o colégio, depois fiz concurso para a escola preparatória. E assim as coisas foram se encaminhando com naturalidade, sem atropelos. Eu não tinha essa intenção, esse firme propósito de ser militar. Me chamou a atenção e as coisas foram acontecendo naturalmente. Talvez tenha sido um aviso, hein, General? Aquele rapaz que passou na frente de casa, não necessariamente um chamado. Pode ser, pode ser. Só que a maioria deles não chega a general. Não. Assim, em números aproximados, na formação da Academia Militar das Ubrunas Negras, a gente é declarado aspirante. O efetivo dá da ordem de 400. Destes 400, chegariam a general de brigada 12. Desses 12, chegariam a general de divisão 8. E desses 8, chegariam a general de exército 4. Tem um processo seletivo bastante intenso e apurado ao longo da carreira. São realmente aqueles que, ao longo dessa imensa e longuíssima trajetória, foram os que mais, para a instituição, representam a possibilidade de prosseguir para solucionar as questões daquele tempo, né? Isso é muito importante. São pessoas adequadas para solucionar as questões daquele tempo. Virou general numa das regiões mais, acho que, conflagradas da nossa fronteira, que é Curumá. Sim, a fronteira oeste do Brasil, todos nós sabemos, tem uma quantidade de ilícitos transfronteiriços. Uma área gigante, que nem com muita tecnologia, talvez a gente conseguisse facilmente resolver. É uma situação bastante complexa daquela fronteira. O Exército está produzindo lá, ou desenvolvendo lá, um programa chamado SISFROM, Sistema de Fronteiras. É um investimento bastante elevado, então, dadas as condições econômicas atuais, isso está andando bastante devagar. Mas, a par disso, tem a presença física, né? Eu, quando estava na fronteira, participei muito de ações em faixas específicas de fronteira para combater os ilícitos ambientais, os ilícitos transfronteiriços. Droga, sim. A droga é o maior problema, ou o tráfico de armas acaba sendo mais grave? Ali, pela Bolívia, é a droga. É a droga. É a droga. Um pouco mais ao sul, o tráfico de armas também rivaliza. Essa é uma questão sobre a qual nós temos que nos deter com bastante atenção. Drogas e armas têm causado um efeito devastador na nossa sociedade. Precisamos refletir. Vou começar ali provocando sobre isso, então. Por favor. A legalização das armas é um caminho? O porte da arma? Nós temos aí uma questão que a meu juízo antecede esse debate, que é aquele que diz até onde o Estado deve exercer a tutoria sobre a minha liberdade. Exato. Temos algumas questões aí para resolver. A gente gaúcha, sobretudo, mais talvez do que nos outros estados, a gente tem muito esculturalmente, pela caça. Sim, sim, sim. Com relação a essa questão de atiradores, colecionadores, caçadores, isso está razoavelmente bem encaminhado. Recentemente houve uma evolução da... Apesar da caça também ser cada vez menos permitida. Aí vamos à gestão ambiental. Mas com relação ao cidadão portar arma, a gente tem que ter um debate anterior, que é o mesmo debate, por exemplo, qual é a idade onde a nação brasileira vai considerar que o cidadão pode ser penalizado. Esse é um debate que a gente tem que colocar em pauta. E a droga? Não vamos nem falar das drogas mais pesadas. O ex-presidente Fernando Henrique há muito tempo vem defendendo, por exemplo, a legalização da maconha no país como sendo uma diminuição no tráfico, considerável no tráfico e sem falar das questões de saúde pública. Mas também, por outro lado, a gente vê pesquisas mundo afora que mostram que acidentes de carro nos Estados Unidos são cada vez mais comuns pelo consumo, pela ingesta da maconha, por estarem sob o efeito da maconha, que fica no corpo muito mais tempo que o álcool, por exemplo. Já que tu tocaste na droga álcool, vou fazer uma correlação. Se hoje nós temos cidadãos que, apesar de todas as recomendações no sentido de se beber, não dirija, acontecem eventos que nós temos recentemente, porque seria diferente com a droga. Mas deu caminho a criminalizar o álcool ou descriminalizar a maconha? Não, o caminho é conscientizar a população, porque a fiscalização não seria suficiente para colocar a utilização de álcool, seja lá da droga, se vier a ser liberada, em condições de apresentar uma sociedade minimamente segura. Perfeito. Como é que foi esse convite da nossa prefeita Fátima para o senhor? Como é que o senhor recebeu isso? Ah, sim. Eu passei para a reserva em setembro do ano passado. Estava organizando meus livros, né? Ia tirar umas férias. Sim. Queria. Isso, queria. Queria mesmo. Estava organizando minhas leituras. Bom, agora isso aqui não deu tempo, aquilo ali, etc. Tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. E a prefeita Fátima perguntou se eu poderia, já eleita, nem eu não participei do ciclo que culminou na eleição. Quando eu cheguei aqui as coisas já tinham acontecido. E lá pelo mês de dezembro a prefeita pergunta se eu poderia conversar com ela alguns instantes. Eu digo, ora, porque não, né? E ela me formulou o convite. E eu disse, Fátima, deixa só eu dar uma conversada com a minha esposa, porque a gente viveu muito tempo administrando o meu tempo, porque eu, em razão de estar servindo ao Exército, estava em diferentes locais. E ela disse, olha, se é para colaborar, e esse foi também o meu propósito desde o Exército, assim, embora eu tenha passado para a reserva já cumprindo todas as etapas e já ser um tempo bastante alongado, sem falsa modéstia eu acredito que ainda tenha café no bule ou lenha para queimar, eu imagino que eu tenha algo a contribuir de alguma forma. Digo, olha, o que que eu vou fazer? Vou ler alguma coisa? Eu acho que eu posso contribuir, sim. E foi assim. Quero saber como é que são esses desafios. O que que... O senhor usou uma metáfora agora, né? Eu quero saber como é que são esses bichos que estão pegando. E tem bastante coisa acontecendo na nossa cidade, na nossa região. Em alguns temas, a gente sabe que existem os limitadores da economia, por outro lado, a gente sabe que existe também um problema que não é de Novo Hamburgo, ele é um problema muito maior, muito mais amplo, mas como o general Juncton está enxergando e conseguindo combater isso, na volta do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o nosso secretário do Ministério de Segurança, Roberto Juncton.